Boa tarde, morecas. Vamos fazer o vidrinho de esmalte, que é aquele ali que vocês sempre estão pedindo, só que esse aplinho que eu já dei, moreca, é a bonequinha do vasinho e está no canal, tá? Eu só vou montar com vocês, tá? Para vocês verem o jeito que foi confeccionado, eu já até mostrei para vocês esse aplique que está no canal, foi até o que eu fiz mesmo, tá? Eu nem pintei do pezinho dela, esqueci, ó, tá? E a gente cobrimos o vidrinho, botamos a basezinha, aí aqui já é do vasinho dela, ó, tá vendo? Aqui eu botei mais uma e mais uma aqui em cima, tá? A gente vai estar fazendo. Eu já tenho o aplique, já estava até embalado para mandar para a loja, mas aí eu vou estar usando esse, porque eu já tenho mais algumas margaridinhas, só que é menor, eu vou estar usando essas menorezinhas aqui que eu tenho, mas vai fazer o mesmo efeito, tá, moreca? Talvez eu tenha que botar mais de três, ali tem três, talvez eu tenha que botar mais de três, tá bom? Eu vou estar usando esse para não fazer de novo o mesmo aplique, mas eu vou estar fazendo um vidrinho com uma professorinha, um aplique de professorinha, tá? Outro, tá? Eu vou estar usando esse, porque eu até falei no canal, que para vocês fazerem a sainha, assim, mais compridinha para cá, era só você cortar menos aqui, né? Esse aqui não, esse aqui tá, ó, normal, né? Esse aqui eu passei o dourado e esse aqui eu dei um, botei uma coleção de glitter da Saramaní, tá? Que aí combinou com o olhinho dela, tudo combinando, tá? Então vamos lá, moreca. Eu vou estar, essa aula, né, a gente vai estar usando as bases russas, tá? Que são as melhores, né? A gente sabe disso. Deixa eu pegar uma aqui, que eu já tinha deixado aqui, ó. Agora, é uma dificuldade para pegar, cara. É uma dificuldade. Não levanta assim, moreca. Tudo a gente tem que dar um jeitinho, ó. Então vamos lá, moreca. Eu vou estar pegando, né, o vidrinho. Eu já limpei. Moreca, eu só tenho vidrinho sujo. Aí no canal, moreca, tem uma aula com o meu moreco. Ensino a limpar vidrinho de esmalte. Um desses aqui, eu já até limpei dois. Como eu falei para vocês que eu vou estar fazendo a aula de uma professorinha de aplique, eu vou estar gravando outro, né? Esse aqui, ó, não ficou tão limpo, mas dá para ver, tá vendo? Que era esmalte vermelho que tinha que ter. Mas em vista do vermelho, eu acho que ele ficou hiper mega limpo. Porque essa opção de esmalte, moreca, está chegando o dia dos professores e a gente tem que ter alguma coisa para poder vender, né? Você que leva a sua criança na escola, então você leva um vidrinho desse pronto assim, ó, e ela oferece para as mães, tá? É um aplique que você talvez venderia por seis, sete reais e um vidrinho desse você pode estar pedindo dezoito a vinte reais, tá, moreca? Você já bota a colinha dentro e vende a vinte, dezoito, vinte reais ou o tanto que você achar. É minha opção para venda, tá bom? Essas florzinhas, né? Vocês sabem que foi cortado com aquele... Eu não tenho o da Bluestar, eu uso esse aqui que é muito baratinho. Tem na lojinha da Morequinha, tá, moreca? www.suelenmorequinha.com.br Se você quiser, tá? Eu uso esse, coloco o... Olho em paixão e trabalho tranquilamente. Não vou cortar, moreca, porque eu já tenho essas aqui que era para aula e eu não usei, então super, hiper, mega duro, ó. Só falta terminar, só fiz uma, tá? Então eu vou estar usando essas, tá? E vamos já estar cobrindo o nosso vidrinho. Eu não passo cola, gente, eu não passo nada no vidro. Na tampinha eu até passo. A tampinha, se vocês quiserem, vocês podem estar dando uma lixadinha. Eu não dei, nunca tive problema de encolhimento, de... Ah, minto, encolhe sim. Depois que você faz, sobe um bocadinho aqui, ó. Que eu tive que acertar o meu depois. Depois eu acertei o meu, tá vendo que ficou direitinho? Então é isso. Depois que você faz, tem sim um encolhimento. Mas é coisa mínima, moreca. É só você pegar, tá? Deixa eu pegar aqui que eu esqueci. O pentinho pra gente estar batendo. É só você pegar, moreca, e tá... E tá batendo, é... E tá batendo o pentinho. Ou se for um lugar que não der pra bater o pentinho. E tá com a pontinha de... Uma pontinha de... Palito de dente, tá? Vocês fazem, tá? Então vocês peguem um pedacinho de massa. Esse aqui é verde folha. Eu amo essa cor aqui. O outro tem que eu ver de músico. Mas eu amo os dois. Mas... Esse aqui é o verde folha, eu vou estar usando ele. Gente, essa pálpebra, tá? Você encontra na Monicarte, tá? Eu acho super, hiper, mega lindo, tá? Até... Ó, essa daqui não tem o cílio, tá? Ó. É só a pálpebra. Ela tem brilho. Eu não sei se chega o brilho dela até vocês. Olha. Tá vendo? Ela tem brilho. Ó. E eu fiz o cíliozinho, tá? Se você tiver problema com... Ah, moreca, eu não consigo fazer o cílio nisso. Ah, você me fala que eu faço um roxinho. Ensinando a botar. Tá? Muito, muito, muito. Muito fácil. Tá bom, moreca? Ó, não precisa ser muito fino, assim. Tá, ó. Assim, tá? Aí a gente vai abrir aqui o nosso vidrinho. Eu limpei ele bem limpinho pra ficar bem, ó. Tá vendo? Tava duro isso aqui. Duro, duro que tava. Agora é bem capaz de tomar vento. Mas depois ficar duro. É só você limpar com... É só você passar acetona, moreca. Tá? Você passa acetona. Ó, vou tirar aqui. Serramentinha da lojinha da morequinha. Eu tenho que ter um copinho. Peraí, né? Pra tapar essa massa aqui. Porque o meu ventilador tá ligado. Como sempre. Sempre eu falo pra vocês que o meu ventilador tá ligado. Eu tenho um calor muito grande. Nossa. Vocês não imaginam. Ó. Aí, ó. Vou pegar aqui, tá? Eu vou fazer, moreca. Essa aula vai ficar como de aplique. Porque tá meio corrido aqui. Tá? Pra mim... Eu falei pra vocês que quando eu tivesse encomenda, eu estaria sumindo um bocadinho, tá? Vou dar uma puxadinha aqui pra baixo. Só pra mim não ter que fazer o outro. Ó. A gente vai cortar. Se você tiver dificuldade, moreca, sem problema. Bota a cola, tá? Bota a cola. A gente vai ajeitar bem bonitinho. Não precisa se preocupar também muito, tá? Ai, moreca, mas eu faço porque fica tudo marcado. Gente, a gente vai bater o pentinho. Então, ó. Eu subo. E vou pegar aqui, ó. É bom sempre ter, tá? Ai, moreca, mas eu não tenho essa ferramenta. Então, pega um estilete, uma lâmina, qualquer lâmina, uma faca que dê pra você fazer isso aqui. Se você for nova no biscuit e não tem alguma ferramenta, pode estar usando a faquinha, tá, moreca? Sem problema nenhum. Ó, você tenta aproximar bastante aqui, tá vendo? Ó. E vão estar, ó, sempre arrumando. Ó. O capricho na peça, moreca, é tudo de bom, tá? Então, você sempre arrumando pra ficar direitinho. Ó, aqui embaixo. Ó, aqui embaixo, eu só vou fazer isso. Depois a gente vai colar naquela basezinha, hein? Que a gente vai fazer. Não preciso me preocupar com isso aqui. Gente, se entrar a arra, é só furar. Tá? Se entrar, você dá uma furadinha. Se quiser tirar essa parte que foi pra baixo, também pode tirar. Aí, agora a gente vai bater o pentinho. Ó, eu faço assim, ó. Não é assim, é assim, tá? Ó, ó, assim, ó. Assim, fica mais bonitinho, ó. Ó, se eu bater assim, ó, eu só tô furando. Mas se você fizer assim, ó, ó a diferença. Tá? Moleca, dá pra tô... A maioria desses apliques, aquele apliquezinho que eu fiz, ela sentadinha no tronquinho, vai ficar lindo de viver nesses vidrinhos, gente. Pra você estar vendendo agora, faz super rápido, né? O modo que eu ensinei de fazer aplique, faz super rápido. Aqui, olha, moleca, que você está vendo? Não tem problema nenhum. Você vai pegar um pouquinho de massa aqui, ó. Aqui ficou fino demais, tá? Você vai pegar um pouquinho de massa, ó. Vai ajeitar. Tá bom? Ajeitou, vai de novo. Se acontecer isso, não tem problema nenhum, tá? Ó, tá bem batidinho, tá vendo? Bem batidinho. Eu vou aqui de novo, ó. Vou aqui de novo, ajeitar aqui. Ó. Pronto, aqui já tá arrumadinho, tá vendo? Aí, deixa aqui um pouquinho. Ó, aí agora a gente vai pegar e vai cobrir a tampinha. Pegar mais um pouquinho de verde aqui. Ó. Eu não vou ir atender. Não vou ir atender a porta, gente. Sempre quando eu vou gravar aula, tem um índio atando na porta. Ela fica batendo. Ó. Ó, aí, ó, pra fazer a tampinha. Eu aproveito quando eu tô sozinha pra poder gravar aula. Ó, se vocês quiserem, igual eu falei, tá? Aí vocês vão pegar um pouquinho de cola. Não precisa, não, tá? Mas, via das dúvidas, a tampinha, como é algo que a gente tá toda hora mexendo, 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 passa um pouquinho de cola. Ó, aí a gente vai pegar aqui, ó. Nessa parte aqui que eu... A gente vai levar pra cá. Aqui, moreca, eu teria que deixar pra dentro, porque vai encolher. Mas, como eu tô em aula, depois se encolher eu vou fazer igual o outro, né? Eu tiro, mas vocês em casa, vocês deixam, né? Ó, aqui tem muita massa. Essa, eu vou tirar também. Vocês em casa, vocês deixam... Eu, em casa, eu faria primeiro a tampa, tá? Primeiro a tampa. Vocês fazem primeiro a tampa, depois dela seca, aí vocês concluem o resto. Ó, eu vou tirar, tá? Mas, não poderia tirar, porque vai encolher. É igual o vidro. O vidro a gente faz, tem que deixar, né? Ó. Eu não vou fechar até lá embaixo, vou deixar assim, tá? Ó, mas ele fecha mais, ó. Tá, ó. Porque senão pode colar. Depois de colar, ninguém abre. Pronto, ó. Tá, tá vendo? Tá vendo? Ó. Eu não vou apertar, tá? Até aqui, assim, ó. Não vou apertar. Eu vou deixar assim, pra mim poder trabalhar. Depois que eu acabar de fazer, eu abro e deixo secar separado, tá, mônica? Ó, e agora a gente vai fazer, né? Com essa daqui, da Bluestar, que é o terceiro, tá? Ó, do joguinho, que são quatro. Ó. Tá, ó. Eu vou tirar esses dois e o grande. Tá usando esse. Se você não tiver, você pode fazer uma rodinha e você vai marcando as pontinhas, igual eu marquei da florzinha que eu botei no cabelo ontem, do aplique que a gente fizemos ontem, tá? Que foi a da barrinha de florzinha. Esse que tá aqui ainda, tá aqui perto de mim. Esse, tá? Vocês já lembram a florzinha como eu ensinei, então. Aí, ó. Até esse aí dá pra vocês fazer, gente. Dá pra fazer lindo ele. Ó, a minha ideia já, vocês botam ele aqui embaixo, tá? Aí cobre, tá? Aqui em cima, ó. Vocês botam uma bolinha de vinte e faz uma tupiara. Vai ficar coisa linda, a tupiara com a mesma corzinha de florzinha que vocês fizeram aqui e vocês vão intercalar depois com a cor do vestidinho. Vai ficar show de bola. Tá? Show de bola. Mais uma ideia. O que quiser a gente faz. A gente vai fazendo pra vocês terem ideia de como usar o aplique, tá bom? Ah, eu já ia falar, pra que que eu tô fazendo isso? Ó, a gente vai bater aqui o pentinho, tá? Ó, ó. Gente, o básico que vocês têm que fazer, pode fazer tudo assim, tá? Vocês vão esticar a massa, tá? E depois vocês batem o pentinho, ó. E vai cortar. Ó. Fica lindo, viu? Deixa eu guardar aqui. Aí, agora a gente vai tá aqui com a cola um teijão que eu esqueci de pegar. Tomara que ela esteja desentupida. Minha cola só viva entupida, gente. Não sei a de vocês. A base do russo, tá? Essa daqui é de... Essa daqui é toda... parece uma florzinha também, mas, moreca, ó. Tá vendo? Tem de todo tipo que vocês quiserem, tá, moreca? Aqui, ó. Ó, russoart. Você entra lá, faz a festa, porque são básicos, você não vai ter trabalho, moreca, porque tudo do russo tem acabamento. Olha o acabamento dessa peça, olha. Muito, muito show de bola. Ó, é melhor passar aqui, ó. Que aí é garantia que não vai... Depois tá levantando, né? Ó, moreca, aí a gente passa com o dedinho mesmo, que a gente garante que foi nas pontinhas, tudo. Ó. Agora não tem nem um paninho pra não ficar. Gente, eu detesto ficar com a mão no sujo. Sabe o que eu aprendi? Eu tava gastando demais. Demais eu tava gastando no lencinho umedecido. Aí uma amiga me falou, moreca, pega, minha filha, e quando o lencinho não tiver tão sujo, tiver branquinho ainda, você bota um potinho de água perto e umedece ele, que ele faz o mesmo efeito quando ele... Aí agora, moreca, eu tô fazendo assim, porque eu tava gastando demais. Demais, demais da conta. Tá tudo tão caro, né? Aí agora eu, quando não tá muito sujo, ó, eu vou, boto um potinho com água aqui, vou e molho só pra não tá limpando minha mão. Que ó, eu fico agoniada. Olha, aí vocês não vão botar no meio, vocês vão botar assim, pra trás, ó. Gente, se vocês tiverem aqueles matinhos, vocês podem também tá intercalando aqueles matinhos aqui, tá, ó. Não tá apertado, tá, ó. Até porque a gente nem precisa tá fechando isso até o final. É uma coisa que a gente usa muito. Ó, vou botar botando aqui a espontânea. Pronto, aí agora eu já vou tá colando aqui, ó. Tá, vou botar colando aqui, ó. Assim, ó. Tá? Ó, Marita, você joga um pouquinho assim pro lado, ela é de ladinho, tá? Ó, então, aqui, ó, pra girar, presta atenção, ó, ela tem essa flor. Pra girar, eu só posso botar flor aqui em cima, tá, ó, pra não impedir de eu abrir e de eu fechar o vidrinho, tá? Eu posso botar flor aqui, ó. Eu posso botar flor aqui e aqui, ó. Então, Marita, eu já tenho uma aqui pronta, ó. Mas as outras estão todas sem tá pronta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tá pegando aqui, ó, eu uso sempre esse aqui, ó. O castanho fosco, tá? Da Saramanil. Tá botando aqui que eu sou danada pra dar tabessa. Aí, ó, você suja aqui dentro, ó, pra ficar bonitinho. Eu gosto dessa cor, gente, mas vocês podem fazer com a que você tiver vontade de fazer, tá bom? Ó. Assim. E bota o miolinho. Gente, mais uma vez, talvez você pegou a aula. Esse aplique é a aplique de vazinho. Bonequinha no vazinho tá no canal, tá? Se você já está no canal, é só você olhar abaixo aí que você vai achar essa aula, tá bom? Então, é isso. Ó. Agora caiu aqui, a gente limpa. Eu vou tá fazendo outra aplique aí, gente. Pode deixar, tá? Eu tinha até deixado aqui separado, que eu ia fazer, mas depois eu falei, nossa, eu já tenho o aplique pronto. Eu vou ensinar aplique que já foi ensinado? Não, eu vou ensinar só o jeito que eu fiz. Que é o jeito que eu fiz. Então, tô mostrando pra vocês o jeito que eu fiz, que é bem fácil de fazer. E vocês podem tá fazendo aí com aplique que vocês quiserem, igual eu falei. Gente, faz de Natal, pra pessoa dar de Natal, porque ano que vem as crianças voltam a estudar. Então, faz de Natal, sei lá, faz de... faz com as bonequinhas, faz heroína. Eu ainda não dei nenhum aplique de menino, porque ninguém me pediu, tá? Aplique de menino super-herói, sei lá, gente. Né? Porque aplique, é... Não serve só pra laço, né? Então, aplique, aplique é pra tudo, gente. Um aplique desse, você faz um lápis e vende. Um aplique desse, você faz uma caneta e vende. Um aplique desse, você faz um imo e vende. Um aplique desse, você compra aqueles... Um que eu já mostrei aqui de plástico, que é pra lacrar saco. Não sei se vocês lembram que eu mostrei. E bota na frente pra lacrar saco e vende. Então, aplique não é só pra laço, né? Muitas vezes a pessoa pensa que aplique é só pra laço. Não é só pra laço. Aplique serve pra tudo. Tudo, tudo que você pode fazer. Você pode estar fazendo um interruptor pro quarto de uma criança. E botar um aplique desse, que vai ficar hiper mega lindo. Entendeu? Então, procura, é... Procura, moreca. Tá utilizando essas aulas aí que eu tô dando. Se eu não me engano, essa daqui já é a 21ª, não sei. Pra ganhar dinheiro. Não fica só em fazer o aplique e deixar. Eu faço e deixo só o aplique. Porque, graças a Deus, eu tenho onde entregar. Eu tô entregando pra loja e eles me pedem aplique. Então, eu tô fazendo aplique. Mas, com esse aplique que eu faço, nossa, eu tenho infinidade de coisas que eu posso estar fazendo. Você tá me entendendo? Então, é isso. Não fique só... Ah, eu vou fazer aplique e vender pra loja. Só aplique, só ima. Não, gente. Dá pra fazer uma infinidade de coisas. Isso aqui, vocês não têm noção. Gente, agora a gente vai fazer uma... Quem tiver a forminha, como essas aulas que eu tô dando não é de forminha, gente. Vamos fazer a folhinha, não. Mas, quem tiver a sua forma de folhinha, tá? Faça a folhinha, tá? Na forminha, tá? Viu como a pessoa bateu e foi embora, gente? Que veio ser gente pra poder vender as coisas. Aí, a minha casa... Meu ateliê é cá no escudo. Minha casa é lá na frente. Aí, eu saio daqui, eu tenho problema nas pernas. Quando eu chego lá, a pessoa já foi embora. Eu não vou. Tá vendo? Uma folhinha. Não vai nem aparecer lá. Apesar que esse aqui é maior, tá? Essa florzinha aqui é do... Usa alguém que você compra, gente. Vem quatro, tá? É porque eu não tô com todos aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Quatro, três ou quatro. Tem um bem pequenininho, que é a coisa mais linda. Aí, as folhinhas você vai fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Do tamanho que você quiser. Deixa sempre gordinha. Só não pode esquecer o jeito que eu falei. Você não pode botar coisa abaixo, porque senão vai... Vai... Tombar. Tá? Ó, vai tombar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Daqui pra cima. Senão vai tombar no... Nessa daqui, não vai abrir, tá? Então, eu vou poder botar aqui em cima. Aqui. Aqui eu posso botar. Vou botar uma pra cá. E uma pra lá. Assim. Assim. E vou tá colocando uma florzinha aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, vai ficar um pouco separado, porque essa daqui é maior, tá vendo? Então, eu posso botar mais uma folhinha, eu acho. Não, vou deixar assim. Vou botar uma borboletinha aqui, outra aqui. Tá? Ó, esse daqui, como eu tenho mais florzinhas aqui, eu vou botar uma de um lado, uma do outro. Vou botar uma aqui, eu vou botar uma aqui, eu posso botar uma folhinha, que aqui não vai empatar nada. Eu posso botar um matinho. Que vocês tiverem aquele matinho. Aqueles matinhos de prantinho, gente, vocês podem tá botando. Eu vou tirar da minha prantinha aqui, peraí. Aqui, gente, minha florzinha aqui, eu sempre tiro foto, vou tá tirando daqui, que é o que tá mais perto aqui de mim agora. Peraí, 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 que a gente vai fazer bem bonitinho. Vou tá tirando aqui, a gente tá fazendo bem bonitinho. Um matinho. Eu tenho ali muito matinho, que eu comprei quando eu tava dando aula, mas eu tô já aqui gravando aula e o marido não tá em casa. Deixa eu botar pra cá. Aqui, ó, vou tá tentando colar essas aqui aqui também, tá? Então, a gente já pode tá tentando colar. Também vai ficar muito bonitinha essa, gente. Não vai ficar diferente da outra não, viu? Ó, eu vou botar aqui uma gotinha de instantânea, porque se você for botar esse matinho aqui, tem que ter instantânea, tá? Ó, e aqui eu vou tá colando, né? Eu já botei a colinha branca, vou botar uma gotinha também. O marido saiu pra postar uma coisa pra mim no correio, eu esqueci de mandar ele comprar instantânea pra mim. Eu só tô com essa que eu tô usando aqui. Olha, que lindo, gente. Tá vendo? Tá ficando até mais bonitinho do que a outra. Ó, aí aqui eu vou botar outra pra cá. Gente, tudo é uma questão de jeito. Tudo é uma questão de jeito. Moreca, você pode. Ai, moreca, mas eu sou iniciante, eu não sei fazer nada. Sabe sim, moreca. Olha a aula devagarinho. Errou, desmancha, faz de novo, tenta novamente. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, moreca. Tá? Você vai conseguir. Tudo é uma questão de jeito, tá? Você tendo jeito, tendo cuidado com o que você faz, tá? Você consegue, tá bom, meu amor? Não desista, não desista nunca, tá? Nunca. Nem com uma palavra negativa, porque quando a gente inicia alguma coisa, sempre tem aqueles que vem com palavra negativa. Então, não desista. Olha, gente, eu não vou botar mais nada. Só as borboletinhas. Vocês conhecem a moreca, né? Vou deixar isso aqui pro outro. Eu poderia botar aqui, ó, mas não vou botar também, porque já tem muita, tá? Vou tá botando agora as borboletinhas que vocês sabem, que é da Monicart, a minha tá acabando. Eu tenho que falar pra ela que eu tô precisando. Ó, vou pegar uma. Duas. Vou pegar uma azulzinha. Gente, não tem nem mais opção de pegar. Peguei uma rosa, uma vermelha, vou pegar uma rosa. Tá, ó. Aí, essas borboletinhas, gente, eu vou fazer aquilo que eu fiz na aula, que é pra parecer que elas estão... Ó, eu dou um talhozinho aqui, ó. Coisa mínima, tá, ó. Ó, ela já quebrou, tá vendo? Ó, aí eu consigo fazer assim com ela, tá? Ó, aí eu vou tá botando uma aqui. Assim. Ó, tá? Vou botar uma ali, hein? Uma no vestidinho, igual eu botei na outra, tá? Ó, você pega o estiletezinho, você dá só uma... Uma marcaçãozinha aqui e fura, ó. Na hora fura. Eu vou tá botando azul no vestido, porque senão não vai aparecer que a outra é rosa. Ó. Gente, pior que eu vou querer ficar pra mim. Eu vou querer ficar pra mim, de verdade. Segurar um bocadinho, senão não tomba. E vou botar uma gotinha aqui, já. E vamos tá marcando essa. A TecBond não vem em mim, gente. Tô precisando de uma parceria com a TecBond. Vocês bem que podiam me indicar pra TecBond, né, gente? Ô, meu Deus. Olha, gente. Diz isso aqui não tá lindo. Mais uma vez, Moreca. O aplique tá lá no canal. Tá no nosso canal. Se você tá vendo essa aula, é porque você tá no canal, certo? Então, essa aula do aplique foi essa daqui que eu fiz na aula. Tá no canal. Olha a diferença de uma pra outra, porque eu botei o rematinho nessa, gente. Então, gente, viaja. Como diz a Bia, se... Ah, agora esqueci como é que ela fala. Se lança, se entrega, um negócio assim. Então, é isso, Moreca. Não precisa apertar muito, tá? Assim tá ótimo, ó. Até aqui, tá? Eu espero que essa aula sirva pra vocês, tá? Igual eu falei, vocês podem tá fazendo com a que vocês quiserem. Essa daqui vai ficar linda. Tá, ó. Vocês botem aqui embaixo ela, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu ia até furar, mas a bolinha estourou. Ó. Vocês vão botar uma bolinha assim e vão fazer uma tupiara, gente. Com essas florzinhas aqui, aqui em cima, ó. Se vocês quiserem, eu dou essa aula, mas é um aplique que já foi dado, tá bom? Eu não vou fazer ele de novo. Eu só vou montar com vocês, tá bom? Ensino a fazer a tupiara. Então, é isso, Morecas. Vocês podem, vocês conseguem, vai em frente e vambora ser feliz, gente. Vamos se lançar. Vamos sair só dos apliques, pegar os apliques, fazer peças com esses apliques. Que potinho, gente. Eu vou fazer uma cozinheirazinha pra poder servir, pra potinho de papinha, pra tá botando tempero. O que vocês acham? Tá? Linda, 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 gente. Tô apaixonada já nesse aqui. Agora, eu quero os dois. Eu quero esse e quero esse. Qual? Quero os dois, gente. Eu vou fazer uma, porque as minhas coisinhas aqui do meu ateliê é vermelho. Quais florzinhas aqui? Vermelha, entendeu? Porque eu amo coisa vermelha. Olha, gente. Tá? Ó. Agora, eu vou abrir aqui, tá, Moreca? Depois que você acabar, você vai abrir e botar pra secar separado, tá, Moreca? Separado, tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima, se Deus quiser.